Vou ler o primeiro reino de Deus, todas as coisas serão resolvidas, é isso? Não, a Bíblia diz que não são todas as coisas, como te ensinaram errado, né? A Bíblia diz, todas estas coisas, o que são estas coisas? Comida, bebida e roupa, toda a sua necessidade será respondida e estabelecida. O que esta mulher está fazendo é, eu preciso procurar a dracma e no processo de procurar a dracma, no processo de colocar machia na minha vida, eu percebo que a minha moral está ferida, os meus critérios foram feridos, os meus ensinamentos foram deturpados, a minha crença foi deturpada com a realidade, então no processo que Yeshua me tira do Egito para me levar para o deserto, não é o deserto apenas o pior lugar, é o processo que a luz mostra para nós, então tem gente que não suporta ouvir a verdade, porque a luz iluminou a sujeira, a luz iluminou o pecado, a luz iluminou as iniquidades, e como as iniquidades são tenebrosas, quando expomos essa vida da gente, a luz, as iniquidades fazem tipo assim, e muita gente tem medo, tem medo porque está preso no que? Na oração do pastor, está preso no que? Na campanha, está preso no que? Na estrutura religiosa, está preso na onde? Está preso no método não, porque nós somos a melhor igreja, porque temos o melhor método de evangelismo, e quando estas iniquidades, inclusive iniquidades factuais dentro da igreja, começam a ser expostas, nós não gostamos, quando essas iniquidades aqui da igreja, eu estou falando igreja sistema, quando essas iniquidades sistêmicas da nossa vida, quando a praticidade da nossa vida começa a ser exposto, nós dizemos, hum, é melhor eu voltar para lá, porque lá eu batia cartão, estava tudo bem, lá eu entrava, batia cartão e ia embora, lá eu não tinha que me justificar para ninguém, lá eu não tinha que me sujeitar a ninguém, e aí vamos embora e dizemos assim, eu sou livre em Jesus, quem é esse? se você não consegue ser liberto, se relacionando com quem você vê, imagina com quem você não vê, a luz está transitando no meio, a gente é exposto a uma verdade que vai doer, e quem é o papel de cutucar a ferida irmão? eu, aqui, depois de mim, eles lá, a bispa, as pastoras, e aí começam a criar casos com quem está dando luz, sobre as gerações, aí começam a olhar aquele que está dando luz, é a mesma coisa que você, mãe, ter um filho, na hora que o médico te dê um filho, você dá um soco na cara dele, porque ele fez você sofrer, é assim que a igreja age, a igreja sistêmica, porque a igreja sistêmica não está pronta para lidar com o ambiente onde a escuridão, revela coisas que não se imagina, o sistema da igreja, atenção, o sistema da igreja não está pronto, a igreja sistêmica não está pronto para te dar respostas para amanhã, mas a igreja conectada, a igreja que está conectada ao ramo, a igreja que é uma videira, conectada a Israel, esta igreja está pronta, a igreja, a igreja que está conectada ao ramo, a igreja que está conectada ao ramo, a igreja que está conectada ao ramo, Obrigado.